Simbora de sucesso, Ed Silva do Forró Eu tentei te esquecer, fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O seu beijo, o teu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném Olha que sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném Eu tentei te esquecer, fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O seu beijo, o teu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném Olha que sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném A CIDADE NO BRASIL